A Hard Power traz de Curitiba o que há de mais recente em potência, custo-benefício e qualidade. Conta pra gente quais são as novidades dos alto-falantes esse ano. Bom, primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer mais uma vez estar aqui no Enam. A Hard Power mais uma vez traz algumas novidades para o mercado de solto motivo. Mais uma vez nós trouxemos um produto que inova, que é o sucessor do 4350, que é um produto bastante robusto, de altíssima potência, para quem gosta de competir, para quem gosta de rachar no meio que a gente está. Então existe o racho de som, que a molecada curte bastante. Então a gente trouxe hoje o 4350, que é a sua evolução desse produto. Ele ganhou mais potência, ele melhorou a parte de refrigeração, de carcaça. Tudo isso agrega o que? Um produto mais robusto, mais forte e mais durável. Esse é o famoso pancadão. Pancadão, isso. O pessoal hoje chama de racha de som, mala aberta. Cada hora ele tem um nome diferente, dependendo da frequência que é se usada. Hoje, como está se usando uma frequência mais baixa, o pessoal dá o nome de mala aberta. Mas é o pancadão, é o racha de som, é tudo a mesma coisa. Tem um peso de quanto? Ele pesa mais ou menos na faixa de 25 a 28 quilos, mais ou menos. A gente ainda não tem o produto totalmente finalizado, então a gente ainda não sabe exato o peso dele. Mas vai girar em torno de 28 quilos. Mas quem quer algo mais compacto, menorzinho, também tem opção? Sim, sim. A gente tem os dois extremos. Quem quer o produto de altíssima performance, a gente tem. E também aquele que quer o som para o dia a dia. Nós temos a linha de sub, para dar aquela completada no kit original do carro. Para dar aquela encorpada no som. Nós temos um sub hoje aqui, estamos lançando ele aqui na feira, que tem um baixíssimo custo, de valor, mas tem um rendimento muito bom. O custo-benefício dele é realmente diferenciado do que tem no mercado hoje. Falando em qualidade, o que sai na frente? A questão de qualidade nos sistemas 4 vias, a gente está lançando aqui o de 6 polegadas. Que era uma reivindicação que o mercado sempre vivia pedindo, um falante menor, para alguns sistemas um pouco menor do sistema 4 vias. O problema do sistema 4 vias é que ele sempre ficava muito grande. E aí, muitas vezes, para você comprar esse sistema no porta-malas do seu veículo, não acabava não dando certo. Ou tomava-se muito espaço. Com a adaptação de 6 polegadas nesse sistema, você acabou diminuindo muito o tamanho do peso e também o tamanho do sistema. Sem perder com isso, toda aquela qualidade do espectro de áudio que o pessoal gosta. Então, hoje a gente trouxe esses três produtos para o pessoal ver. Todos eles com muita potência, com muita qualidade, com um belo acabamento. O pessoal vai gostar, tenho certeza. Sucesso garantido? Com certeza, mais uma vez. Obrigada.